E agora ela, vendo que eu sou incapaz De viver sem ela, coisas tão especiais Que me lembram dela, será que ela ainda está pensando em mim? Aquela música me faz lembrar do tempo que ela ainda estava aqui Estava aqui, sei lá, só queria você perto de mim Sei que é difícil ter que aceitar, essa saudade é muito ruim, muito ruim Como fui te amar demais e como me entreguei demais E vendo sem pensar lá E agora ela, vendo que eu sou incapaz De viver sem ela, coisas tão especiais E me lembram ela Como fui te amar demais, como me entreguei demais E vendo sem pensar lá E agora ela, vendo que eu sou incapaz De viver sem ela, coisas tão especiais Que me lembram ela E agora ela, vendo que eu sou capaz De viver sem ela, vendo que eu sou capaz